O nosso magnífico reitor, Aristide Cimadon, presidente da CAF. Saudar a nossa magnífica reitora, Luciane Sereta, vice-presidente também da CAF. Cumprimentar o Adriano, o secretário executivo e a todos... É o Paulo? Ah, desculpa. Cadê o Paulo? Senta aqui, Paulo. Faz favor. Faz favor. Então, a gente só tem uma formalidade inicial aqui para fazer o registro dessa reunião. Também eu acho que a deputada Marlene, talvez ela venha logo em seguida. Estava na reunião da Comissão de Finanças. O deputado Kennedy está em Brasília. O deputado Sérgio Mota ficou de encaminhar um representante. Não sei se vai chegar em seguida também. E o deputado Gerri também disse que poderia vir. Todos foram convidados. Então, primeiro, agradecer pelo convite e pela demanda que nos foi dada para que hoje a CAF estivesse aqui na Assembleia fazendo a apresentação da ferramenta da inovação. e dizer a todos que, nesse caso, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, damos início à reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Instituições de Educação Superior legalmente habilitadas a funcionar em Santa Catarina. e eu, na qualidade de coordenador, dou as boas-vindas a todos os participantes. O nosso objetivo da referida frente é incentivar o Poder Executivo a cumprir aquilo que está estabelecido na nossa Constituição Estadual, especificamente no artigo 170 e 171, que garante às bolsas de estudo a destinação de 5% do total investido em educação, em qual seja o Estado prestará anualmente, na forma da Lei Complementar, assistência financeira aos alunos matriculado nas instituições de educação superior legalmente habilitadas em Santa Catarina a funcionar. Em seu parágrafo único, os recursos relativos à assistência financeira não serão inferiores a 5% do mínimo constitucional que o Estado tem o dever de aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino. E ontem nós tivemos a felicidade também de que o governador anunciou mais 140 milhões que serão destinados ainda neste ano, somados aos 327 milhões. Nós temos aí quase meio bilhão, ou seja, 467 milhões que serão investidos. Se nós fizermos uma retrospectiva não tão longe, reitora Márcia, a gente teve uma alavancagem significativa desde 2000, início de 2019 até o ano 2021. E nós queremos cada vez mais poder trabalhar com essa política pública, porque nós sabemos o quanto é importante. é importante para as universidades, é importante para os alunos que são beneficiados com isso. E esse é o nosso grande objetivo de fazer isso acontecer e de nós sermos realmente parlamentares a serviço da nossa sociedade catarinense. Então, sendo assim, já estão aqui à mesa o nosso reitor Aristides Simadon, nossa reitora Luciana Insereta, Paulo Ivo, secretário executivo, o Adriano e todos os reitores. E, mais uma vez, desejo a todos sejam bem-vindos. E essa é a nossa casa para que a gente possa, cada vez mais, aprimorarmos o conhecimento sobre a educação. Então, os meus agradecimentos ao reitor Caio. Onde é que está o Caio? Estive na Uniplac visitando recentemente. Fomos recebidos lá pelo Alexandre, perfeito, ao reitor Alcir, da Unidave. Obrigado pela presença. A reitora Márcia, da FURB. Ao reitor Guilherme, da nossa Unibave, lá do sul do estado. A vice-reitora Terezinha, muito obrigado. A pró-reitora Letícia, muito obrigado. A pró-reitora Gisele Silveira Coelho Lopes, nossa conterrânea. Temos também aqui o assessor de imprensa, o Diego. O professor Renato, da Univile. Univale? Renato Buxela? Me deram a informação errada, desculpa. O professor Paulo Ivo, já citei. O Adriano, já citei. Então, reitor Simadon, passo o bastão para que Vossa Excelência conduza a reunião de vocês. A gente está aqui para colaborar e estamos sempre à disposição. Deputado Rodrigo Minotto, nós queremos, em nome de todos os nossos reitores, do nosso sistema CAF, primeiro, fazer um agradecimento por esse momento que nos recebe aqui na Assembleia, para que nós tenhamos a oportunidade de, mesmo que mais rapidamente, explanar um pouquinho daquilo que nós estamos imbuídos de fazer no período pandemia e no pós-pandemia. Então, o nosso agradecimento muito especial, o agradecimento muito grande de todos nós, e nós temos sempre conversado isso, pela sua liderança, pelo seu empenho, pelo seu trabalho, como presidente da Frente, em gestionar, junto ao governo do Estado, que também nós temos um agradecimento muito especial e gostaríamos que fosse portador ao nosso governador desse agradecimento que nós temos pelo, eu vou até dizer, espantoso aumento dos recursos para as bolsas de estudo do artigo 170 e do artigo 171 para as bolsas de pesquisa e desenvolvimento dos programas de desenvolvimento que nós fazemos. Eu queria, se me permite, falando isso, passar a palavra para a nossa vice-presidente, a reitora Sereta, até para uma homenagem à Vossa Excelência, que é lá do Sul, que ela possa externar aqui o nosso sentimento e as nossas preocupações das instituições do sistema ACAF. Bom dia. Bom dia, deputado. me sinto muito, muito honrada de estar aqui nesta casa ao seu lado, de quem somos fiéis escudeiros nas nossas universidades, mas, sobretudo, na sua universidade, na sua Unesc. Nós, me parece que é repetir, dizer a você a importância das nossas universidades para o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental do Estado de Santa Catarina, mas também tenho dito que registrar o óbvio nem sempre é desnecessário. As nossas universidades, elas, ao longo dos anos, têm se ocupado de ofertar o melhor daquilo que elas têm no ensino, na pesquisa e na extensão e na contribuição com a sociedade. E o que nos diferencia, justamente, é, para além da oferta de um diploma de formação acadêmica, é justamente o que vem junto dele, que é toda a contribuição que nós fazemos para as pessoas que moram, residem, habitam os espaços, os territórios onde estão sediadas as nossas 15 instituições comunitárias no Estado de Santa Catarina e que seguramente são responsáveis pelo PIB do Estado de Santa Catarina e pelo seu diferencial em relação aos demais Estados brasileiros. No decorrer dos anos, temos as nossas instituições, todas elas têm mais de 50 anos, elas têm buscado, deputado, sempre incrementos a partir das demandas da sociedade. Elas não fazem incrementos deliberados buscando atender ao negócio, elas buscam atender as demandas da sociedade. Nós estamos vivendo um tempo desafiador para as nossas universidades, assim como as organizações de modo geral e a própria população, com fortes impactos econômicos, sociais, emocionais, que se repercutem também sobre a nossa demanda, o acesso e a permanência dos nossos estudantes e temos enviado muitos esforços para manter também os nossos trabalhadores, os colaboradores das nossas universidades a fim de que o trabalho deles lhes seja assegurado e a fim de que tenhamos a possibilidade de incrementar as ações que fazemos para contribuir com a sociedade. Ao longo desse tempo, também, reavaliamos todo o nosso posicionamento na sociedade e entendemos que era preciso, eu não sei se ao lado, mas talvez motivados pelas dificuldades e desafios que a crise sanitária nos trouxe, nos reconectar à sociedade de um modo ainda mais ampliado. Por isso, e também com a necessidade de conectarmos as nossas instituições que estão distribuídas territorialmente em todo o Estado. Por isso, construímos, de autoria do Adriano, com toda uma equipe, a plataforma de inovação do sistema CAF. Na verdade, das instituições comunitárias, porque abrange também o Comung do Rio Grande do Sul. Então, eu faço a entrega oficialmente de um documento que apresenta dados atualizados que representam essa fala que o professor Simadon e eu acabamos de fazer com relação às contribuições que as nossas instituições fazem para o desenvolvimento social e econômico do Estado de Santa Catarina. E eu posso lhe dizer hoje, seguramente, a partir do diagnóstico que já levantamos, que as nossas universidades são responsáveis por 40% da formação dos cientistas no Estado de Santa Catarina. Ciência essa que agora tem apresentado solução para cuidar da vida das pessoas. Elas têm investido, juntas, em torno de 120 milhões de reais em pesquisa e extensão. Como nós não temos dono, não geramos lucro, toda receita advinda dos nossos estudantes é reinvestido a bem da própria atividade acadêmica, mas também na contribuição com a sociedade nas suas mais diferentes áreas. Áreas jurídicas, de formação de professores, da saúde. Então, aqui nós temos esses dados registrados, objetivos, mostrando o tamanho que as nossas instituições têm. Que, para cada aluno que aqui está, para cada estudante registrado nas nossas instituições, você, deputado, o senhor multiplique por 10, porque cada estudante desse representa mais 10 pessoas que, em algum momento, no decorrer da sua formação, ele traz consigo. Então, é um tamanho muito grande, é o tamanho do Estado de Santa Catarina que está representado aqui. A defesa... Acho que é importante fazer o registro, não é? O deputado Rodrigo, ele vem fazendo uma defesa muito, muito significativa às nossas comunitárias. Ele é egresso duas vezes do nosso sistema de universidades comunitárias. Hoje, a sua filha é nossa estudante, inclusive, na universidade, na Unesc. E ele tem feito inúmeras defesas em todos os espaços, entendendo a importância do Uniedu, não como bolsa, mas do Uniedu como transformação, como contribuição para a sociedade. Como eu disse, para além de um estudante, são mais dez, pelo menos, que traz consigo em algum momento dessa história. Então, nós reiteramos a nossa gratidão, o nosso agradecimento do nosso sistema CAF, das nossas instituições comunitárias aqui, com o nosso presidente, mas nós também reiteramos o pedido de apoio, de continuidade do seu apoio, de continuidade das suas lutas em prol das nossas instituições comunitárias. E acredito que nós também podemos aqui pactuar o apoio e a defesa àqueles que nos defendem e nos apoiam, não é, presidente? Aqueles que nos defendem e nos apoiam, de modo como o deputado tem feito, merecem a nossa defesa e o nosso apoio. Então, eu peço também, como vice-presidente da CAF, mas como reitora de uma universidade comunitária, a todos os meus colegas e a quem eles representam, o apoio àqueles que nos defendem, o apoio ao deputado Rodrigo Minotto, que tão lindamente tem feito esse trabalho, que nos emociona, nos conforta e me dá muito orgulho de representar a sua região e de representá-lo neste ato. Bom, reitora, eu fico muito agradecido e lisonjeado pelas suas palavras. A gente sabe do carinho, do respeito que você tem, não somente comigo, mas todos os colaboradores e alunos da Unesc, que nós conhecemos muito bem e pela tua simplicidade, pelo teu jeito de ser, você cada dia conquista mais adeptos, mais pessoas que compreendem perfeitamente a tua fala, o teu sentimento de servir. E esse é o nosso pertencimento nesse momento de poder participar desse processo e confesso a vocês, a Adriano e Simadon e a todos os reitores e reitoras, nem eu sonhava, nem eu imaginava que isso iria chegar no patamar que chegamos. E, professor Simadon, quando você fala dessa questão, realmente a gente fica pensando quantas pessoas estão sendo agraciadas, de certa forma, com esse benefício, porque as pessoas, queiram ou não queiram, nos procuram, os alunos nos procuram, achando que nós temos essa condição de servir, mas não é assim, isso tudo é um processo. Mas eu fico feliz e emocionado por isso, porque, quando a gente recebe um WhatsApp de uma mãe, de um pai, de um aluno que está realizando um sonho, a gente se sente realizado com isso, porque, como a professora a reitora falou, eu também sou oriundo do sistema CAF, tive a possibilidade de fazer duas graduações, uma de administração e outra de direito, e a gente sabe o que a gente passou, porque, com muita dificuldade, a gente conseguiu superar esse desafio, e, quando as pessoas, às vezes, percebem, o deputado Minoto está lá sentado na Assembleia Legislativa como deputado, mas tem uma história, tem uma história que foi construída ao longo de um ensino, e a gente, vocês, que têm mais conteúdo e condição de avaliar isso, a gente percebe a transformação na vida das pessoas pela educação, é nisso que eu acredito, é nisso que eu acredito, porque eu acho que nós, como pai, vocês, como pais e mães, sabem que o grande patrimônio que a gente pode entregar ao filho, às vezes, é uma educação de qualidade, é uma formação superior, porque, dali para frente, é eles que vão comandar as suas vidas, então, eu me sinto muito, muito mesmo agradecido pelo gesto, pelas atitudes de vocês, pela recepção que tem nos dado, e ninguém constrói nada sozinho, eu acho que essa construção é feita a quatro mãos, cada um de vocês tem uma parte dessa construção, cada um de vocês sabe de tudo aquilo que a gente pôde e está fazendo, e eu me sinto, assim como deputado, muito tranquilo nesse momento de dizer que o nosso mandato vai ter uma história. Eu acho que, na vida da gente, a gente constrói as histórias, as histórias boas, as histórias ruins, mas eu acredito que essa história vai ser uma história que vai ficar marcada na vida de vários, de milhares de alunos que estão sendo beneficiados no Estado de Santa Catarina, vai ficar na história do sistema, do sistema CAF, do sistema também das instituições particulares, porque foi um movimento que foi surgindo e foi sendo criado de uma forma muito natural, não foi nada impositivo, não foi nada assim na pressão, foi no diálogo, foi na conversa e foi aqui o registro da sensibilidade do governador Carlos Moisés e fazer um registro também ao secretário Natalino Jôni, que naquele momento que nós iniciamos as discussões, tiveram, né, essa sensibilidade e essa vontade de querer fazer. e nós, enquanto políticos, agentes públicos, nós sabemos que muitas das nossas ações dependem da nossa vontade, da nossa vontade e da vontade política de querer fazer e resolver as coisas. Então, esse é um gesto que a gente tem um agradecimento e sempre que eu me encontro com o governador faço essa menção de gratidão, porque, se não fosse ele e não tivesse essa vontade também de entender que a educação é a transformação, não teria acontecido o que aconteceu até agora. Então, Reitor Simadon, fico feliz em recebê-los aqui e estaremos sempre à disposição de vocês aqui para que vocês possam utilizar dessa Casa Legislativa, seja através do nosso mandato, dos mandatos dos outros colegas deputados, para cada vez mais nós aprimorarmos, evoluirmos nesse sentido numa construção de uma sociedade mais justa e perfeita. Então, Reitor, transfiro novamente a palavra à Vossa Excelência para que você conduza a reunião, porque a reunião é de vocês e a gente está aqui para ajudar da forma que for possível. Obrigado, Luciane, minha amiga, minha colega, chamar de Luciane, porque é muita formalidade aqui, eu não gosto dessas coisas, mas, assim, a gente sabe do carinho, do respeito que você tem pela gente e tudo aquilo que nós possamos fazer para a construção de uma Unesc mais forte, das universidades do sistema CAF mais forte aqui, Guilherme, também nosso amigo, nosso irmão lá da Unibave, onde a gente tem contato permanente, sempre nos colocando à disposição para isso. Professor Simadon. Deputado, a sua emoção também nos emociona, sabe? Porque eu tenho acompanhado o desenvolvimento do 170 e o 171 lá em 88, quando se inscreveu a Constituição do Estado, e eu tive a oportunidade de fazer parte daquela equipe que redigiu a minuta do 170 e do 171 juntamente com o nosso Flávio Colasso lá de Rio do Sul e o professor Lauro Zimmer, que era reitor da UDESC na época. E também acompanhei o quanto esses recursos auxiliaram esses nossos estudantes mais carentes a realizarem aqueles cursos que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Eu imagino, deputado Minoto, o nosso Oeste lá, o nosso extremo Oeste, se não tivessem essas nossas instituições comunitárias linkadas naquela região. O próprio nosso Sul, a região Norte, a região do Contestado, o Meio Oeste. Então, eu penso que, realmente, essas instituições são um patrimônio do Estado de Santa Catarina e elas, independente do que nós passamos, elas merecem e, hoje, elas estão sendo reconhecidas por esse desenvolvimento, por esse recurso, principalmente, do artigo 170 e 171. e, inclusive, com esse sinal desses recursos, também me parece que há um próprio apelo do Estado para que elas devolvam e participem e continuem fazendo a história do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Eu vejo, assim, a importância, por exemplo, que tem o recurso do 171 naqueles projetos de desenvolvimento do Fundes, por exemplo, que as instituições fazem a intervenção nos municípios com baixo IDH. O quanto isso é importante? Talvez a gente não tenha condições, hoje, de medir, mas penso eu que as próprias nossas instituições poderiam, aos poucos, demonstrar esse índice de desenvolvimento pela sua atuação. Quantos desses estudantes que hoje fazem medicina, fazem odontologia, que não poderiam fazer se não tivesse esse recurso, que fazem engenharia, que fazem fisioterapia, que fazem enfermagem, nesses cursos importantes e fundamentais. Então, aqui, realmente, o nosso agradecimento e, como disse a nossa reitora Luciane, a gente também quer se colocar à disposição do deputado Rodrigo Minotto em todas as nossas regiões e dos deputados que nos ajudam, que nos apoiam, da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, porque, realmente, é um momento ímpar que nós estamos vivendo que a gente jamais imaginava. Então, jamais imaginava. Adriano. Deputado Minotto, eu me recordo perfeitamente do dia que foi lançado a Frente Parlamentar. Foi numa dessa... Aqui ou lá. O Governador, mesmo com a vontade de fazer esse movimento pelo Ensino Superior, eu não tenho dúvida que a Frente Parlamentar, a criação daquele marco que transformou na Assembleia esse movimento por você, deu condição para o Governador mostrar para a sociedade que existe essa relação. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nesse momento, a partir da uma e meia da tarde, milhares de alunos, é emocionante o que você diz, milhares de alunos que não sabem que nós estamos aqui, não sabem onde o Governador está, não sabem do seu trabalho, dos reitores, estão acordando, almoçando para fazer um curso superior em Santa Catarina. Graças a esse movimento. São milhares de famílias que os pais e as mães acordaram hoje felizes que o filho botou a sua calça, a sua jaqueta e está fazendo o curso superior por conta de movimentos como esse que o senhor conduziu. Eu não tenho dúvida, não há dúvida alguma de que a frente parlamentar foi um marco construído dentro da LESC que proporcionou o salto. Então, assim, os reitores todos da CAF que aqui estão, eles sabem que eu circulo na CAF. Não houve uma vez no seu gabinete que nós chegamos em conta CAF que nós não fomos atendidos nas demandas da CAF. Eu preciso registrar isso. Você é muito parceiro. conhece o movimento a CAF, conhece as IES e todas as demandas você se empenha da solução, da encaminhamento. Eu acho que é essa representatividade que a gente precisa para que quando o senhor voltar daqui quatro anos enquanto deputado, esperamos, lá no sul ou em qualquer região do estado, o senhor vai ver assim, nossa, aquele funcionário, aquele empresário, aquele médico é fruto de uma bolsa de estudo do governo do estado de Santa Catarina. Esta é a maior alegria, né? Nós colocarmos esses meninos realizar o sonho das pessoas, proporcionar o sonho das pessoas com o governador que vocês fazem é algo que não tem tamanho para as famílias. Isso é muito rico. Então, o nosso agradecimento. O senhor participou também da frente, do lançamento da plataforma. Muito obrigado pelas suas palavras. A CAF viveu um longo tempo prestando um excelente serviço para Santa Catarina. Desenvolveu esse estado também. Mão de obra qualificada para a indústria, inclusive. A partir de agora há uma virada de chave, deputado Minuto. Nós temos que pensar nas conexões. Temos que pensar na relação com o setor público, que é muito rico em Santa Catarina também, e principalmente o setor produtivo, que é muito diferenciado, é muito destacado. Então, a plataforma vai cumprir essa missão, fazer essa integração agora nessa segunda etapa para a gente poder entender o que a reitora Márcia, que o reitor Caio, lá em Lázio, que o reitor Guilherme, o auxílio, todos estão aqui. Fazem e tem de bom nas suas IEs, e a gente faz bem feito nos nossos laboratórios, nos nossos processos, para ofertar isso para Santa Catarina, ser mais intenso nessa relação. É isso que nós vamos fazer a partir de agora, uma CAF mais conectada, continuando a fazer educação com qualidade, mais conectada nos atores que precisam envolver esse Estado. E nós trazemos aqui para o senhor um convite, nós vamos criar agora uma governança para a plataforma, e gostaríamos muito que o convite ao senhor, enquanto presidente da Frente Parlamentar, que possa fazer parte dessa governança da plataforma, para que a gente construa junto com o FASISC, FIESC, os municípios, FECAM, possa construir essa integração lá na ponta. Em nome do presidente Simadon, da vice-reitora Sereta, convidá-lo, nós vamos fazer alguns eventos no Estado de Santa Catarina, e pela sua participação, pela sua convivência com as universidades e as ofertas de trabalho que o senhor dá para cada universidade oferecê-la na ponta Educação, nós queremos convidá-lo para participar desses eventos representando a CAF. O senhor é muito bem-vindo no sistema CAF por aquilo que o senhor faz todos os dias para nós. Os alunos, voltam agora para os alunos que não sabem que nós estamos aqui. Eles estão, nesse momento, realizando sonhos por pessoas como o senhor. Muito obrigado. Obrigado, Adriano, pelas palavras. E já me sinto integrado dentro desse grupo e sempre à disposição e naquilo que a gente puder levar também de informação, de conhecimento, a gente está aqui para colaborar. Eu deixo a palavra livre. Deputado, eu só quero ampliar um pouco a fala do nosso querido Adriano, porque não são só os alunos que estão acordando agora, renovando os seus sonhos. São as mais de um milhão de pessoas que são atendidas por esses alunos pelas nossas universidades comunitárias. E isso só é possível por conta de programas como a Unedu, que eles transcendem o acesso à permanência e o êxito do nosso estudante. Eles oferecem atendimento às pessoas, eles fomentam a ciência e a tecnologia nas nossas instituições. Veja bem, nós temos hoje nas nossas instituições reunidas mais de 500 empresas incubadas. São mais de 100 patentes, são 100 programas de mestrado, são 40 programas de doutorado, são quase um milhão de pessoas atendidas nas nossas clínicas, nos serviços de saúde e todas as nossas instituições em alguma medida, algumas com maior complexidade, outras menor, outras com hospital, outras não, mas atendendo as pessoas, deputado, as pessoas. Então, o Unedu, ele não pode ser entendido só como uma política de bolsas. Ele é uma política de desenvolvimento social e econômico do Estado de Santa Catarina e aí está a grande visão do governador Moisés e sua ao compreenderem isso e ao fomentarem e defenderem essa política para essas instituições que não oferecem só bolsa, oferecem isso tudo, porque não geram lucro, não precisa sustentar ninguém, a não ser aquilo que faz. E eu também queria reiterar os agradecimentos em nome de todos os nossos reitores também, se o presidente Simadon assim me permite, que é o do piso salarial dos professores. presidente Simadon, porque isso também amplia a valorização das nossas licenciaturas e, com isso, que somos nós que formamos os professores desse Estado. Com isso, atrai estudantes para os cursos que formam os nossos filhos para os cursos de licenciaturas. Então, também quero agradecer e, se pudesse reiterar, esse é nosso agradecimento ao governador Moisés também por isso e também pela política de ciência e tecnologia que está em tratativas junto a vocês para ser aprovada. Muito obrigada. Muito bem colocado. Muito bem. Assim, as tuas palavras, Luciana, ela nos dá uma visão além daquilo que nós estamos enxergando. Eu acho que essas informações, às vezes, a gente não consegue enxergar e vocês enxergam de uma forma muito mais natural que, realmente, essas bolsas vão além, não só da formação, mas de tudo aquilo que o sistema oferece à nossa sociedade, o desenvolvimento social, econômico e não tenho dúvida que isso nos abre outros caminhos, outros olhos para, quando falar, usar dessas experiências, dessas formas para que as pessoas entendam o quanto é importante esses investimentos. Deixo a palavra livre. O Paulo Ivo quer fazer alguma consideração. Tem um microfone. A nossa assessoria tem microfone. Se algum reitor, reitora, quiser fazer uso da palavra, também fica à disposição. Deputado. Só reiterar as palavras do presidente Simadon e da nossa vice-presidente Serea, também como do Adriano. É um momento histórico para o Estado de Santa Catarina. Eu reitero sempre o fato de que nós, Sistema CAF, produzimos um Estado diferente dos demais Estados da Federação de Santa Catarina, do Brasil, desculpe, porque produzimos um Estado equilibrado, um Estado socialmente organizado, com um IDH, um dos melhores IDHs do país, a partir da retenção dos nossos alunos no interior. Diferentemente, nos outros Estados da Federação, os alunos que procuraram o ensino superior tiveram que migrar à capital. Aqui aconteceu de maneira diferente. Então, esse arrojo de 50 anos atrás, agora está sendo renovado. Este pacto que estamos aqui firmando, a plataforma de inovação, o seu apoio, a Frente Parlamentar, irão construir um Estado ainda melhor. Temos certeza disso. Afinal de contas, estamos empenhados em relação à melhoria da qualidade de vida do nosso cidadão. Esse é o propósito de uma universidade comunitária. Portanto, só reitero aqui, meu muito obrigado ao senhor, que é frequente assíduo lá no escritório ACAF, estamos sempre dialogando, e o apoio aqui de todo o sistema, esses reitores, todos, seus representantes, representam a essência do que é o fazer e construir um Estado melhor. Cada uma dessas IES está responsável localmente e tem essa responsabilidade como algo intrínseco à sua razão de ser. isso é muito importante. Obrigado. Obrigada. Deputado Minuto, fazer um agradecimento especial pela sua dedicação, reiterar tudo que já foi falado, mas em tantas pautas que o senhor poderia estar se dedicando, estar se dedicando tanto a essa pauta do UNEDU para nós é muito rico e muito importante. Tenha certeza que a transformação, como foi falado, é em todas as regiões, na região de Blumenau, é transformador e eu não tenho nenhum problema em dizer salvou a FURB. poder manter um ensino de qualidade e todo o serviço que nós fizemos naquela região foi graças à UNEDU também. Então, somos extremamente gratos à sua dedicação e de braços abertos quando for possível recebê-lo lá para que a gente possa mostrar mais de perto para que o senhor continue defendendo essa pauta tão rica para nós. Muito obrigada. Bom dia a todos. A comunidade acadêmica da Univille também quer deixar esse agradecimento deputada do Minuto porque ela reconhece na sua pessoa uma pessoa empenhada nas questões do UNEDU. Foi um trabalho a gente passou por um processo difícil que o senhor encabeçou e lutou bastante pela gente e reforçar isso. As bolsas são muito importantes para os nossos alunos mas o que além da formação que engrandece o nosso estado está aí todo esse processo de desenvolvimento que essas ações que esse processo de formação traz na área da saúde nas engenharias na área jurídica em todas as áreas na cultural na formação de professor então nós temos uma formação diferenciada não há dúvida nisso e eu tenho claro que é um projeto de visão este de senhores apoiarem as nossas universidades porque querem o melhor para o estado querem um estado pujante um estado forte e para isso a gente precisa de pessoas então nossa comunidade da Univille agradece sabemos do seu empenho pessoal nesse projeto e que continue nos apoiando daqui por diante obrigado bom dia a todos então quero agradecer imensamente deputado Minoto a sua participação liderando sendo protagonista dessa transformação na educação do nosso estado assim transferir os nossos agradecimentos também ao governador Moisés porque isso é inédito nós acompanhamos no ano passado quando nós tivemos lá no palácio do Pedro Ivo né e que o senhor participou da destinação dos recursos quando foi anunciado o aumento dos recursos nós estávamos com o presidente do DCE também e lá estava também a FURB em peso né professora Marcia também fazendo até um registro com a TV a TV Diplomenal da FURB né e dizer assim da importância desse trabalho nós no Alto Vale do Itajaí vamos completar 55 anos na Unidave agora dia 7 de julho e então é incontável o benefício que essas instituições trazem ao interior foi colocado muito bem pelo Paulo Ivo então o ensino interiorização do ensino fez com que esse esse morador ficasse na sua localidade não fosse transferido para outros locais e o Alto Vale ele é pujante ele tem uma economia bastante diversificada justamente pela instituição nós estamos inseridos com as empresas com os profissionais liberais e eles estão hoje reconhecendo da necessidade do conhecimento nós tínhamos por parte das empresas um certo distanciamento e nós já formamos lá essa tríplice aliança entre poder público municipal as associações empresariais também todas sindicatos e também a Unidave lá vai ser construído também queremos agradecer também uma complementação praticamente do centro de inovação e acredito que o maior desafio que as universidades passaram foi com essa pandemia todo mundo teve que se reinventar muito rápido e haja recursos para fazer isso então a professora Márcia colocou muito bem salvou a FURB ela foi confortável para todos nós aqueles que não estavam talvez com dificuldades mas sobretudo as demandas elas sempre superam os recursos a gente sabe disso e as instituições do sistema CAF elas tem feito com que esses recursos eles sejam aplicados da melhor forma possível todas elas vão além do ensino elas concedem um diploma assim com uma habilitação profissional a esse aluno para ingressar no mercado mas elas não vendem diploma elas oferecem a esse cidadão competências habilidades para que ele possa ser relevante e continuar sendo relevante no seu campo de atuação então nós queremos agradecer imensamente deputado Minoto a sua participação é fundamental eu acho que acho não tenho certeza que Santa Catarina é uma referência a nível nacional a economia aqui de Santa Catarina cresce como uma das melhores do país e essas instituições elas são juntamente com o governo protagonistas desse desenvolvimento e dessa transformação então quero agradecer imensamente a nosso presidente Simadon a nossa vice-presidente Luciane que conduz a CAF num momento bastante delicado mas tenho certeza que essas dificuldades elas vão nos trazer também um aprendizado nós já aprendemos fazer mais com menos isso que é muito importante vimos que muitas muitas coisas até nem o dinheiro que é mais importante também principalmente com a pandemia estamos voltados muito nessa nessas habilidades socioemocionais e para atender também não somente as técnicas as famosas hard skills mas também as soft skills estamos trabalhando forte porque o emocional das pessoas continua sendo muito abalado e nós sabemos da nossa responsabilidade em fazer com que essas pessoas levantem o astral reavivo o ânimo o entusiasmo para que nós superamos passamos a superar isso com mais facilidade e nós acreditamos que juntos nós dissemos assim governos as entidades todas a educação ela sempre será mais forte e nós iremos com certeza mais longe obrigado deputado Rodrigo Minuto bom dia bom dia todos os colegas reitores bom deputado primeiro preciso pedir desculpas por não ter podido recebê-los naquele dia na Uniplac forçosamente eu precisei tirar férias foram dez dias que enfim eram datas a vencer mas sei que o nosso diretor executivo Carlos Eduardo e o nosso pro-reitor fizeram e na sequência entraram em contato comigo muito contentes com a visita e esse de fato é um momento especial para a gente algum tempo atrás eu lembro que nós conversávamos nós reitores conversávamos sobre a sobrevivência das nossas instituições e hoje a gente está falando do desenvolvimento das nossas instituições nós deixamos aquele momento de preocupação com as nossas finanças porque essa evolução e não tem como a gente usar outro termo essa evolução do Unedu fez com que nós agora pudéssemos olhar o futuro e vislumbrar tudo aquilo que a gente fez de muito importante no passado mas como nós podemos dar aquele passo à frente então deputado eu vejo na sua figura a figura de fato de um deputado de toda Santa Catarina não um deputado do sul do estado a gente vê que as suas ações permeiam todas as regiões e há sem dúvida alguma aquele sentimento de agradecimento a Serra Catarinense hoje pode se considerar em evolução muito no sentido de que existe uma universidade forte uma universidade preocupada obviamente com seus processos internos mas com um viés de desenvolvimento que nós não tínhamos há muito tempo então em nome da Serra Catarinense eu agradeço ao senhor a toda a sua equipe e a parceria dos nossos reitores que de dois anos para cá pelo menos tem de fato se imbuído desse sentimento de sistema e trabalhado de forma sinérgica para o desenvolvimento de toda a CAF temos parceiros em comum temos desafetos em comum por que não dizer e o nosso sentimento de não termos a nossa realidade de não termos fins lucrativos de sermos comunitários de não termos donos nós somos da sociedade catarinense nós somos responsáveis pela ciência em Santa Catarina então isso faz com que a gente um pegue na mão do outro e vamos juntos construir e desenvolver cada vez mais o nosso estado então deputado em nome da CAF em nome da Serra Catarinense nosso muito obrigado deputado prazer muito obrigada por nos receber Letícia pro reitor de pesquisa e pós da UDESC represento aqui o reitor de Mar Barreta em nome da UDESC eu agradeço também todo o seu comprometimento com a educação no estado de Santa Catarina então tudo que tem sido feito está repercutindo muito positivamente em toda a sociedade e está unindo aqui várias instituições várias pessoas que pensam para frente junto com vocês que fazem acontecer também todas as políticas então de nossa parte muito obrigada mesmo por todo o empenho seu do governador Moisés e toda a equipe muito obrigada deputado não sei se alguém mais então nós queremos reiterar o nosso agradecimento e numa numa só numa palavrinha final né eu queria aqui dizer as da do compromisso dessas nossas instituições com com o desenvolvimento do estado de Santa Catarina em todas as suas regiões mas sobretudo com a educação catarinense veja a pandemia talvez nós não tenhamos hoje a dimensão do desastre que ela está trazendo para as nações talvez talvez nós não tenhamos aqui a dimensão hoje da perda da condição de aprendizagem das nossas crianças e jovens a pandemia ela ela está no mundo mais do que qualquer guerra que tenha acontecido ao longo da história da humanidade e a guerra ela traz ela traz destruição a pandemia trouxe destruição de família destruição de economia ela fechou inúmeras empresas ela 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 trouxe perspectivas novas também de reinvenção e oportunidades como toda guerra ela enriquece muitos e destrói inúmeras famílias e pessoas então hoje nós vemos o compromisso dessas nossas instituições junto com o estado catarinense de poder além do ensino técnico da formação técnica e tal nós também criarmos a consciência das nossas crianças e jovens que eles precisam fazer mais que nós precisamos fazer mais que se antes nós batíamos o ponto às sete e meia e às onze íamos embora e voltávamos a uma e meia depois às cinco e meia e irmos embora nós precisamos trabalhar mais nós precisamos maior solidariedade nós precisamos do desprendimento para o trabalho gratuito para conseguir recuperar e se vamos recuperar em pouco tempo não só a economia mas toda uma questão de valores da sociedade que precisa se reencontrar se repor precisamos de maior solidariedade em todas as regiões trabalhando gratuitamente muitas vezes para que a gente reconstrua reconstrua as nossas regiões reconstrua as oportunidades de emprego reconstrua as oportunidades de vida e de sucesso principalmente das nossas crianças e jovens e eu não vejo como fazer isso se não por meio da educação da produção de conhecimento da pesquisa e da inovação então essas instituições nossas hoje o estado de Santa Catarina tem e nós temos nós que somos dirigentes temos um dever de nós colocarmos isso na pauta das nossas instituições como um momento de revisão inclusive das nossas trajetórias de políticas educacionais dentro das nossas instituições e por isso nós nos colocamos sempre à disposição deputado Rodrigo Minuto Assembleia Legislativa de Vossa Excelência do Estado e contem conosco as portas estão abertas sempre a casa é sua aliás as diversas casas no estado são suas já que nós queremos fazê-lo o deputado do estado e não só lá do sul obrigado deputado então para concluir eu quero mais uma vez reiterar aqui o nosso agradecimento a cada um e cada uma de vocês e aprendi muito nesse momento de hoje a vida nos nos coloca em algumas reflexões e várias reflexões aqui foram colocadas da importância que essa política pública tem não somente para os alunos mas para a sociedade no modo em geral e reitor Cimadon reitor Acereta todos os reitores e reitores aqui sempre à disposição naquilo que a gente puder colaborar contribuir o Adriano a gente tem feito contato o Paulo Ivo a gente está aqui para contribuir eu sei que eu estou devendo umas visitas a Márcia está me olhando aqui quero ver se em breve a gente faça uma visita também em Blumenau já estivemos em Joinville Lages Caçador Criciúma Joaçaba mas eu fico muito feliz lá em Brusque também já tive mas vamos retornar para Itajaí e outros municípios do estado que tem as instituições de ensino superior então fico muito feliz e honrado de poder participar desse encontro com vocês hoje e sempre à disposição muito obrigado uma boa semana e Deus abençoe a cada um de nós e Deus abençoe abençoe e Deus abençoe